Souzinha! Souzinha, meu amor! Souzinha! Ai, vadinho, dessa vez você me paga! Aham! Aí está você, né? Que traição com nós, hein, esposo? Você tá brincando? Eu já falei mil vezes pra não me chamar assim, eu não gosto. Ah, mano, trisal, mano. Nós três é casal. Ai, meu Deus, já chega, souzinha, agora você também. Tenha paciência, hein? Olha aqui, Aramel. Esquece esse negócio de China. Esquece! Brincadeira! Nós acorda do seu lado todo dia e você com as cabeças aí pensando lá nas Europas, mano. Ásia! Ásia! Não venho mudar de assunto, não, mano! Não faz esse papel, Aramel. Pura, Souzinha, que eu ganho mais. Não, não, peraí, esposo, a gente não terminou ainda, não, mano. Volta aqui pra esse papo, mano. É o seguinte... Diga aí, José. Eu tenho um plano, você vai ligar pra cá fingindo que é a mulher desse tal de Omar, dono da casa de praia. Ah, fazer a mulher é fácil. Eu sempre treino no espelho a voz de mulher. Ah, não? Ela vai cair facilmente, a Souzinha. É isso aí, é isso aí, perfeito! A emoção do seu personagem é a raiva. Ah, mas a raiva, isso é o mais fácil. Raiva eu passo todo dia com essa família aqui de casa. É treino direto. Ai, meu Deus, você vai ligar pra ela e vai dizer que a sunga foi você que deu. Porque você é a mulher do doutor Omar? Sim. Então, você vai dizer que você deu a sunga e você fez a dedicatória. Rapaz, a sua ideia é mais firme que prega em areia, viu? Mas não custa nada tentar, né? E aproveite porque ainda é de graça a minha ideia, viu? Já já eu começo a cobrar. Vai. Eu vou ligar. Tem crédito, tem? Eu vou ligar. Vai ser, tem crédito, vai. Vamos lá, liga. Tem que ter crédito. Não, 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 não. Souzinha, presta atenção. Não vem. Zero chance dessa sunga ser minha. Meu amor, não deixa que uma coisa tão pequena estraga a nossa relação. Para mim, Marualberto, isto é tão claro como os pelos do seu peito. É óbvio que era pra você. Souzinha, essa sunga, ela é... É, do doutor Omar. É, do doutor Omar. É, vocês fizeram uma viagem juntos e o doutor Omar esqueceu na mala de Marualberto. José Epson, eu sou idiota pra acreditar nisso, por acaso? Não precisa ser idiota, se for a esposa dele que deu, tá na cara. Que cara, tá aqui a dedicatória, meu amor. Para o Mariozinho. É óbvio que é pro Marualberto. Para o Mariozinho. E se não for para o Mariozinho, for para Omariozinho. É, boa, boa. Mas o Mariozinho não é diminutivo de Omar, ok, lindo? Isso não condiz com a realidade. Com licença. Agora pronto, até nos apelidos ela quer mandar. Cada um inventa o apelido que quiser, para o seu cônjuge. Boa. Mas do lado da dedicatória tem essas letrinhas aqui, tudo em chinês, ó. Chinês? E só teve uma pessoa aqui que namorou com uma chinesa. E foi o Mario Alberto. Olha aí. Chinês, minha filha. Deixa comigo que eu fiz um EAD com o chinês lá da 25 de Março. Sei tudo. Oxi. Olha aqui, ó. Lavagem a seco. Tá vendo aí, Mario Alberto? Não é isso aqui, ó. Lavagem a seco. Lavagem só a seco. A só é, porque o sol não aprendeu. Tá aprendendo rápido, hein, rapaz? É, tá vendo aí. Diferente dos teus primos, tem que ter esperto, hein? Tudo mal entendido. Ia perder um dia lindo de praia por causa de uma besteirinha dessa. E o pior, achando que levou rasteira. Toma tua sunga. E como é que ela veio parar aqui em casa? Meu amigo, ele deve ter tomado uma cana grande e trocou de mala. Putou na mala errada. Pinguço do jeito que o Omar é? Com certeza. Pois é, uma besteira dessa. Ah, não sei por quê, mas eu tenho dúvida ainda, viu? Faço o seguinte. Ligue para a mulher do Dr. Omar. Não, acho melhor não. Melhor, ligue, pode deixar, ligue. Não, sozinha. Ei, tá resolvido. A mulher do Dr. Omar. Meu amor, pessoal, acho melhor não. Tá vendo aí a verdade aparecendo? Imagina que eu vou fazer uma coisa dessa. Oi, Claudinha, tudo bom? Menina, eu tô aqui com um presente, uma sunga fio dental que você deu pro Omar com dedicatório e tu... Ai... Hã? Calma, amiga, é só uma sunga fio... Calma! Tá vendo aí? Ela confirmou, não foi? Disse que justamente a sunga era do Dr. Omar. Não. Claro que não. Não? Como assim? Não. Ô, velho, eu desisto, viu? Eu tô ligando direto, tá dando a culpada, a culpada, a culpada. Eu não vou ligar mais não, viu, velho? Ô, amigo, e quem é que tava na ligação com o Sãozinha que não era tua, hein? Eu já disse. A esposa do Dr. Omar. Depois eu não sou esquecida. Eiê. Calma, calma, calma. Que eu exijo uma explicação. Ok? Eu exijo uma explicação porque Claudinha ficou furiosa. Tudo bem, Sãozinha. Eu vou te explicar. A Severina achou esta bendita sunga e eu pedi pra que ela sumisse das suas vistas. Mas, infelizmente, caiu em suas mãos. Ô, velho, mas não vem eu colocar a culpada em Severina, não, viu? Severina não tem culpa, não. Ela ia bem jogar uma sunga dessa importada vindo da China. Não bate culpa nela, não. Assuma suas porra. Não, amor, segura só. Eu jamais usaria uma sunga dessa. E presente de ex não existe. O que existe é você presente na minha vida. Isso sim. Isso é verdade, Maria Alberto. Ah, tá parecendo agora aquelas novelas mexicanas em 3D. Não atrapalhe. É agora que ela vai perdoar ele. Meu amor, é verdade que eu quero passar a minha vida só do seu lado. Ah, só do lado dela, né, mano? Agora mesmo. Ah, agora sim, né, esposo? Agora vem cá, ô seus branquelão. Passar o protetor solar aqui pra você não ficar queimado. Menos, menos. Queimado? Queimado ele já até com o doutor Omar depois dessa história todinha. Queimados, meu gente. Eu acho que estamos todos nós com o doutor Omar. Porque depois dessa confusão toda, duvido que ele queira a gente ir na casa dele. Bom saber disso, viu? Gostei. Ai, eu perdo, ô negão. Eu vou ter que viver minha vida agora nesse calor aqui na cidade grande, dentro dessa casa. Logo eu que queria ir pra praia só pra molhar os meus pés. Agora não tem mais como, né? Não seja por isso, vadinho. Agora custa apenas um real para molhar os pés e dois reais para o mergulho. Eu também faço por hora. Defende do cliente. É uma piscininha, é? Isso, garotinha. Não passe mais calor. A piscina do Josepson cegou. É, meu povo. A piscina aceita porco? Aceita, lógico. Agora um de cada vez. Deixa o vadinho em primeiro. É o que, porra? Eita, agora eu vou mudar de vida. Não vou mais me molhar só lavando roupa, não. Só em pensar que você recusou ser sócio do meu negócio da China. Parou, parou, parou. Vamos esquecer esse negócio de China, por favor. Tá vendo aí, velho? Isso é pra gente nunca duvidar de grandes piscinas e pequenos negócios. Onde é a fila preferencial, hein? Eu tenho prioridade porque eu tô com o bebê de colo. Não, não, prioridade sou eu que sou o mais velho daquela que você não tá na cara. Eu sou o mais velho daquela, prioridade sou eu. Já sabe, né? Quem não tem dinheiro já sabe o que fazer, né? Sei sim, só tocando um repente bem molhado.